E dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos pelas polícias Mineiro e Capixaba contra dois advogados. Segundo as investigações, a dupla era investigada por apropriação indébita e organização criminosa. O delegado Almir Lugon gravou um vídeo pra gente. A registrar também é que um desses investigados, por exemplo, ele também foi denunciado por organização criminosa e tráfico de animais silvestres. Então, só nessa ação de tráfico de animais silvestres, esse investigado cometeu 130 vezes crimes de falsificação de documento particular. Então, é uma organização criminosa, são investigados que praticam diversos crimes e não param. Então, era imprescindível essa prisão deles, porque isso precisa parar. Porque enquanto as vítimas estão aí agonizando, passando dificuldade pra pagar medicação, um investigado tava indo pra Guarapari de avião, de carro, carro de luxo. Então, isso nós não vamos aceitar, nós não vamos tolerar esse tipo de coisa na nossa cidade. A Polícia Civil de Minas Gerais vai atuar prontamente em defesa dessas vítimas. A Polícia Civil de Minas Gerais vai atuar prontamente em defesa das vítimas de tráfico de vendas.